E hoje a gente vai falar com o... E aí, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal E a gente vai mostrar quais foram os equipamentos que a gente começou no estúdio Equipamentozinho simples, né? Equipamentozinho básico Mas que dá pra fazer a diferença, já dá pra fazer um bom trabalho E assim, questão de alguns... Quanto tempo? Nem um mês? A gente já deu um upgrade no nosso equipamento Mas é claro, a gente precisa mostrar pra vocês essa... Como que a gente começou de verdade Como que começou, como a gente já tá indo E cara, tô super feliz Bom, vamos começar falando desse equipamento aqui, ó Esse aqui é o do Felipão Vou pegar aqui e você fala dele 150 watts, muito potentes, maravilhosos Ela faz... Tem a luz de modelagem Aqui, ó Você aciona, segura aí pra mim Acionou, ligou Tem aqui o controle de flash Controle de potência Isso aqui é muito bom Fecha os olhos, Magnão Eu vou acionar todos, ó Todos tem fotocélula Enfim, essa daqui eu comecei Foi um equipamento que me acompanhou durante... Já tem quatro anos que eu tenho isso aqui E ainda tá vivo Funciona Até mês passado Era a única tocha que a gente tinha dentro do estúdio É, na verdade a gente tinha um conjunto, né? Assim, a gente viu uma tochinha desse tamanho Mas na verdade ela vem acompanhada com um tripézinho simples E uma sombrinha Mas aí os modificadores de luz Você pode utilizar diversos modificadores, né? Ele vem ao parzinho O Felipão comprou zero Ó, tá até a caixinha deles aqui Quando a gente vai fazer alguns trabalhos A gente leva na caixinha E, cara O trabalho fica sensacional É questão de saber utilizar Se não sabe, testa É o que a gente vem fazendo bastante Algumas coisas Às vezes tem dúvida É super normal isso Você vai testando até chegar no resultado que você quer A gente fala 150 watts Mas, cara, é muito potente, né? Marca greica Não é não? Godox, né? Todo mundo usa E deixa eu te perguntar Quanto que você pagou? Eu paguei na época No conjunto Mil reais As duas tochas Os tripézinhos Que são esses daqui E dois softboxes Um quadradinho E um octagonal Não foi mil Foi um mil e duzentos de alguma coisa A gente já deu uma pesquisada na internet Antes de estar fazendo o vlog Hoje a gente já encontra Esse equipamentinho aqui Usado por? 350 reais Você consegue encontrar usado a tocha Ou seja 700 reais você começa Com duas tochas Comprar o tripézinho E de repente vem duas sombrinhas Dois modificadores, né? Cara, é que vai ganhar, né? Equipamentinhozinho bom Até porque o que a gente mais faz Com os equipamentos aqui é barganhar Não tem essa? Falando em barganhar Vamos mostrar Nossos brinquedos novos Boa Eu gosto disso É isso Mas só pra frisar Foi esse equipamento Que a gente começou Aqui no estúdio Com essas duas tochinhas Super simples E algumas iluminação contínua Também A gente não vai falar Das luzes contínua Hoje o assunto é flash Hoje é o assunto Exatamente Vamos começar por esse cara aqui Esse daqui Tocha da Grica Ela é bem antiguinha Ó Ela ainda é Dos botõezinhos Mas é legal Que ela já tem o O controle de potência Esse controle de potência É bem bonzinho Assim Bem Como que eu posso dizer? Ele é bem minucioso, né? Aqui, ó Ele tem a carga Carga na metade Carga máxima Ó, você vê aqui, ó Muda até o A luz de modelagem A luz de modelagem Ela muda Quando você joga Na carga máxima Não sei se dá pra ver Enfim Não, acho que não Peraí Fazer E aqui É que eu tenho que Ela tem que esfriar um pouco E aqui você tem aqui, ó Você liga e desliga Tem a opção de ligar o flash E desligar Tá vendo, ó Você tem a opção de ligar E desligar a modelagem Moda automático 100% da potência Ou 25% Isso aqui é a luz É a... Buzininha E aqui o testezinho, né? Vou ligar aqui, ó Esquisa tudo Lembrando que todos tem fotocelua Então, explode aí Todos piscam Cara, e aí a gente adquiriu Esse kitzinho aqui, ó Na internet Pesquisando na internet A gente viu a oportunidade Entrou em contato Falou com o... Fabricio, muito obrigado, hein? A gente falou que ia agradecer ele Porque ele fez um preço Bem bacana pra gente A gente ficou chorando lá Cara, consumidor E a gente precisa de equipamento Abrir no estúdio agora Tudo que for referente a desconto A gente gosta E aí ela já veio com essa panelinha aqui Ó Achei bem legal A única coisa É que ela não veio com a luz original dela Isso aqui é uma luz normal Vamos se dizer, né? Uma luz de... Luz de cozinha Luz de cozinha Mas funciona como luz de modelagem, né? Tava ligado aqui, né? Ficou bom aqui, ó É Certo? Funciona E as duas vieram nesse esquema Mas dá pra colocar a luz original Que eu acredito que a gente não vai precisar Só que atenta super bem A parte interessante disso aqui É um... Potência O nome é F300 Pro F300 Nada mais é do que a potência dela 300 watts É isso aí Tá? E 300 watts em flash Cara, é muita coisa É muita coisa Dá pra fazer bastante coisa Você estoura um fundo branco bem legal Óbvio Tem umas coisas aí muito mais potentes no mercado Mas 300 watts pra nós hoje É ótimo É o dobro, literalmente Mano, mostra aqui, ó Ela veio com um tripé também Um tripé bem mais grosso Cara, de pé robusto Ó, ele tem uma molinha Se liga Ó, ele tem uma molha Ó, peraí Ó Isso é bem legal E ele é bem mais grosso Do que esse tripézinho, por exemplo Bem mais fininho Que é o que veio com... Que é... Vamos dizer, não sei se... É convencional, né? É convencional Não é padrão Mas nos kitsinhos mais básicos Vem esse tripézinho Que beleza Funciona super bem Mas a gente que no caso Eu acho que não vende nova Ela tem outros modelos Mas a gente achou usada Por 750 Cada tocha Cada uma Cada tocha A gente achou um cara lá Que tava vendendo por 950 o par A gente comprou Nas duas tochas Os dois tripés Esses dois grandinhos Mas vem um suportezinho de teto também É, vem um suporte de teto E ainda um filme infinito Que não veio ao caso agora Depois a gente mostra Por 650 reais Cara, essa é a melhor parte De você barganhar E ter a grana na mão, né? Mano, eu falo 650 conto Tem que com aquela musiquinha Vou pôr o auge do dinheiro Porque... Economia, né? Economia total E ó, a gente já testou A gente fez umas fotos Que tá... As fotos que a gente fez Com essas tochas Vou pôr nesse card aqui Que é as fotos da... Boa Vista Da Boa Vista As fotos das pizzas Dos lances lá e tal Muito louco A gente já utilizou Cara, perfeito Ah, ó essa regulagem Eu pirei, ó Se liga Essa regulagenzinha, ó Vamos dizer que é um equipamentinho Um pouco mais profissional, né? Vamos comparar com uma da outra É, outra picada Algo mais simples Se você for comparar com essa regulagem Aqui, ó Desliga a nossa modelagem Peraí Aí Se você for comparar com essa Ela é desse lado aqui, ó É só esse parafuso dessa Você gira ela aqui Ó, ó o barulhinho A outra roda liso, cara Esse daqui você vê que é por estágio Ali não Ali é na pressão mesmo É pressão Aqui você pega aqui a parada, ó Você dá um, ó Desaperta um pouquinho, ó Aí, por exemplo Você quer aqui, ó Você só vem aqui, ó Resolveu, ó Isso é ótimo Meu, isso aqui agiliza o trabalho Manja E, cara O que eu gostei muito Foram das panelinhas que vieram também Eu adorei essas panelinhas Uma coisa que falta pra gente aqui é Os modificadores É acessório, né? A gente precisa nos acessórios Pra trabalhar aqui Os difusores Esse daqui é o xodó, cara Desliga o... Uma modelagem dela Vamos lá Primeiro de tudo Muito obrigado, Sayori Por ter trazido essa... Belecinha Essa belezura pra nós Ela é sensacional Já testamos Você gostou, Magnão? Amei Eu amei E a gente vai ligar ela Pegando no colo Tipo neném, tá ligado? Vamos começar pelo tripé que veio ela Dá uma olhada Olha o tripé dela Olha a grossura da parada, velho O negócio é surreal Olha o tamanho dele Mano, deixa eu levantar aqui a parada Levanta ele aí, Magnão Eu vou pôr até no tripézinho aqui Ele vai muito alto Acho que não dá pra cá no estúdio aqui não É isso Dá pra ver? Tá lá em cima Não dá pra ver Mano, enfim Chegou no teto Chegou no teto Se a gente quiser por baixo no céu A gente consegue Olha esse Muito louco Ele vai lá no teto Isso é da hora Muito louco Bom, então se liga Ele tem essa tampinha aqui na frente De proteção da lâmpada Eu achei bem legal Pra transportar Fica bem seguro Não tem problema de quebrar a lâmpada O sistema dele de regulagem é o mesmo Ó Mesmo esquema Chegou, regulou, apertou Resolvido Certo? Só esse Negocinho aqui Que não é dos melhores É, achei ele meio frágil Mas funciona, né? Pô Se foi o que a gente achou de ruim Potência dele também 300 watts, né Felipe? 300 watts da marca Maco Maco Modelo 3006 E vamos lá, ó Se liga aqui Você liga no botão Tá? Ouve esse barulhinho Ele avisa quando ele liga E a ventunha dele você vê que é potente Ele tá aqui soltando o arzinho e tal Enfim Aqui São os botões de regulagem Isso aqui é muito bom Ele é bem preciso A gente já testou Aqui, ó Fecha os olhinhos, Magnão Não piscou Mas isso aqui você Liga e desliga o foto célula Isso aqui é ótimo Quando você vai fazer trabalhos Num lugar que tem duas pessoas Utilizando o mesmo espaço Como o nosso intuito É locar O nosso estúdio Simultaneamente Com o estúdio de pessoas E o de estilo Isso aqui vai salvar Muita gente Vai ajudar A não interferir um no trabalho do outro, tá? E o fototeste E obviamente A luz de modelagem É muito potente também Ela é mais potente do que a dos demais Cara Tô apaixonado por esse cara aqui Também Curti muito E as fotos Inclusive Do Boa Vista Do Boa Vista Foi feito com essas três tochas Hoje a gente fez um trabalho E também foi feito com ele Na verdade não sei se é a parte Que mais interessa Mas a gente quer falar agora Quanto a gente pagou nesse equipamento O equipamento A gente não encontrou o novo dele Encontrou usado Por? Na internet Eu me senti Cada tocha É cada tocha É um brinquedinho dessa E assim só a tocha Sem o tripé Uma a gente achou com o tripé Por 1700 A outra era só a tocha Por mil reais Por mil e quinta reais E umas muito destruída Por mil reais ali Não, não sei o que a galera Fasse equipamento Uma lá a gente viu Que ralaram no chão Pra agulho Que as que eu bico Inclusive Como pode, né? Como pode E a gente cuida do mocarinha Você é louco? Tá zerada Mas a partir Cara Mais importa Quanto pagamos Quanto a gente pagou Não dá uma parada Sayori, muito obrigado Esse aqui a gente comprou De uma amiga Que também tinha estúdio A gente pagou 500 reais Surreal Soubemos achar É isso aí Procuramos, procuramos E encontrou A gente já tava pesquisando Equipamento melhor pro estúdio Até porque a ideia é loucar depois Engraçado, né? A gente falou A gente precisa de equipamento A gente quer mais tocha A gente quer mais tocha Caracas Na mesma semana A gente comprou essas três aqui E se você somar O que deu A gente gastou 1.150 6.150 Mas É 6.150 Mas essa tocha Ainda veio o fundo infinito E tal Outras paradas Algo que Nesse equipamento A gente pagou O que o Felipe pagou Lá atrás Com as duas tochinhas Menos Que as duas tochinhas Da O que o Felipe pagou Cara É aquilo Tudo é começo É questão de pesquisar Sem falar que a gente começou com isso A gente também tinha esses equipamentos Aqui Que são os Speedlights A gente não vai falar disso hoje Mas a gente tinha Acho que todo mundo conhece Exatamente Mais utilizado em eventos Mas a gente utilizou muito Pra fazer foto estilo Já fiz muito estilo Com dois Speedlights E essas duas tochinhas Funciona pra caramba Funciona E se é o que tem E se vira Exatamente Agora a gente vai colocar Esses bichinhos aqui Pra trabalhar A gente só gostaria mesmo De mostrar Como a gente começou Porque a gente agora Tem praticamente Cinco tochas A gente tem Pouquíssimos Modificadores de luz Então Cara Basicamente isso A gente acha Que com isso aqui A gente tem certeza Que com isso aqui A gente consegue fazer Grandes trabalhos Com esses aí Atrás de você A gente já fazia bem Agora a gente Vai fazer muito mais Cara E assim Com esses pequenininhos aqui Foto no geral Né Felipe Foto no geral Comida Cara Já fotografei Fisioterapeuta Já fotografei Pessoas Fez estilo Levei pra cliente Já fiz retrato corporativo Cara Você faz o que você quiser Mas em pouco Você pode saber usar Saber usar E assim Pesquisar Estudar E pesquisa 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 Chora Pede desconto Afinal esse momento De pandemia Todo mundo sem grana Mas mano Vai atrás da parada Pesquisa E o consumidor Sempre chora Por você mesmo Coloca aí Quando você vai vender Alguma coisa Quem que não reclama Do preço Todo mundo quer um descontinho Foi o que a gente fez E a gente deu sorte De achar esse equipamento Que pra gente Agora No momento É mais do que o suficiente Acho que tá bom E as coisas vão melhorando Luz não precisamos mais É luz por enquanto Estamos tranquilão E agora Vamos investir em outros equipamentos E a gente vai mostrando As outras paradas Que for chegando Certo? É isso aí Muito obrigado Pra quem assistiu até aqui Tamo junto Vem fazer o ensaio com a gente Ou vem alugar Nosso estúdio Vem testar Nossos equipamentos Vem ser totalmente convidado Vem com a gente E é isso aí Se inscreve no canal Deixe aí os comentários Deixe o like Ative as notificações Tamo junto Muito obrigado Valeu